O salão de uma igreja de Poços foi tomado pela voz marcante da professora e dos alunos do canto lírico. Mas isso é apenas uma oficina. O canto é interrompido a todo momento para as orientações da professora. Celina exige o máximo dos estudantes. Ela os toca, gesticula, explica e recomeça a canção. Henrique veio de Salvador para participar dessas aulas. Eu escolhi a oficina de canto e eu estou adorando porque vem professores maravilhosos, gente de todo o país, de todo lugar. E há essa troca de informações, né? E tudo em prol do aprendizado. É muito válido. Quem apenas os ouve cantando acha que é fácil, mas a voz é um dos instrumentos mais difíceis de se dominar. A técnica vem para fazê-lo despertar para as sensações que o som promove dentro da cabeça dele, do trato vocal dele, enquanto ele canta. E é através desse despertar da sensibilidade muscular, de onde o som bate, que ele vai começar a ter controle sobre a emissão sonora dele. O nível técnico dos estudantes é bom. Todos aqui são músicos ou são graduandos na profissão. A ideia do festival é modificá-los. Nesse festival, mais do que aprimoramento técnico, de saber a nota certa, como emití-la, como começar uma frase musical, mais do que isso, esses alunos estão aprendendo a fazer música, estão aprendendo a conviver num momento em que tudo tem que ser feito rápido. Então, eles, certamente, eles estão saindo daqui melhores do que entraram. Mais do que transformar músicos, o festival transforma também o local onde ele é realizado. No Complexo Cultural da Urca, existem três pianos, mas apenas um deles funciona. A organização decidiu, então, angariar fundos para doar um piano para o local, no valor de 130 mil reais. É como se cada tecla fosse comprada no valor de 1.800 reais. Logistas e empresários podem participar dessa iniciativa. Logistas e empresários podem participar dessa iniciativa.